Quem chegou cedo ao terminal integrado do Barro, no Recife, ficou assustado com a cena que viu. O motorista José Marcelo Januário da Silva, de 48 anos, foi morto a tiros dentro do próprio carro que estava estacionado na frente da integração. Ele fazia o transporte alternativo de passageiros no veículo, assim como as combis que ficam estacionadas no local. Os clientes eram principalmente parentes de presos que seguiam para unidades prisionais. Pela manhã, ele teria discutido com um outro homem, que atua na mesma função com o combi. Essa pessoa, que já teria sido presa anteriormente, sacou a arma e efetuou os disparos. O que falaram é que sempre pela manhã as pessoas vinham para cá e faziam o transporte alternativo. Ele e outras pessoas, combis e outros motoristas, levavam para alguns estabelecimentos. Sempre existe confusão, mas não é o mote principal agora da investigação. A gente acredita que foi alguma coisa relacionada com esse transporte, nesse primeiro momento. Uma equipe da polícia científica fez um trabalho minucioso no veículo para tentar encontrar vestígios deixados pelo autor do homicídio. O corpo de José Marcelo também foi periciado. Ficou constatado que ele morreu depois de ser atingido por seis tiros, dois na cabeça. Foi uma clara execução, certo? Pela quantidade de tiros e pela disposição dos tiros no corpo da vítima, tá certo? E isso aí, foi uma clara execução. Quem trabalha por aqui tem medo de gravar entrevista, mas conta que as desavenças são constantes por conta do transporte alternativo de passageiros, principalmente em direção aos presídios. Os motoristas mais antigos não gostam da presença dos mais novos. As denúncias dão conta ainda de que no local há o comércio de produtos e materiais ilícitos, como drogas e armas, que seguem para as unidades prisionais. Essa área é muito movimentada. Muita gente viu o que ocorreu. Parentes e vizinhos do motorista foram até o local receber a notícia. A esposa conversou com os policiais e repassou algumas informações que estão sendo mantidas em sigilo. Muito emocionada, ela não quis gravar entrevista. O caso segue investigado pelo DHPP.